Fala galera! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de ChromaCast. Fala Tiago, tudo bem aí? Fala Bruno, por aqui tudo bem cara, e por aí, como é que você tá? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ChromaCast. Opa, boa. Tiagão, oferecimento Matrix LC-MS, sua melhor experiência em cromatografia. Com certeza, Matrix aqui no patrocínio diário nosso, Bruno. E hoje eu vou trazer um destaque aqui, como vocês já sabem, a Matrix tem três pilares. O de serviço, o de produtos e o educacional. Dentro do nosso pilar de produtos para laboratório, temos um destaque especial, Bruno. Promoção no mês de fevereiro. Pra bola. É, cara, pra quem utiliza aí seu sistema de cromatografia líquida, de alta eficiência ou de ultra eficiência, nós temos vaios com tampas e inserts na promoção desse mês aí. Pode procurar pela Tatiane, na nossa empresa, e via e-mail, contato arroba matrixlcms.com.br. Não só pra quem faz análise de cromatografia líquida, Tiagão, cromatografia gasosa também. Eu já vi muitas pessoas de outras áreas armazenando quantidades de amostras muito pequenas nesse tipo de recipiente, né? Com aquelas tampas sem pre-corte, que é um recipiente adequado. É inerte, é vidro, é borosilicato. E tem vaios ambas, tem vaios transparentes, vaios com marcação de volume, vaios com espaço pra você escrever a canetinha. Uma infinidade de variedades, tá? Entre em contato com a Tati, que ela vai ver a melhor solução pra sua experiência. Beleza? Tiagão, vamos chamar o nosso convidado? Show de bola, vamos nessa. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar com o Paulo, viu, pessoal? O Paulo, ele trabalha na Biomanguinhos, Fiocruz. Acho que vocês devem ter ouvido bastante falar desses laboratórios nos últimos dois anos aí, né? Bora lá, vamos chamar o Paulo. Valeu! Então, pessoal, com vocês, Paulo Filipe. Paulo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por terem aceito nosso convite. Fala aí, Thiago. Fala aí, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês e espero que esse bate-papo aí seja bastante produtivo aí pra gente, pro público que tá ouvindo e que tá nos assistindo. Com certeza vai ser, Paulo. Que da hora, cara. Obrigado aí por ter disponibilizado o seu tempo também, ter dado a moral de ter vindo aqui, cara, no nosso espaço pra ter um papo. Bruno, assim, pelo briefing aqui, cara, o Paulo trabalha na Biomanguinhos Fiocruz, cara. E, como todos sabem, né? Um dos produtores aí de vacinas também, né? Além de outros produtos que fazem parte da nossa vida sem nem mesmo a gente lembrar disso, né? Então, Paulo, muito obrigado mesmo aqui e vim compartilhar aqui com o nosso público. Thiago, além disso tudo, cara, o Paulo, ele é técnico em Química, né, Paulo? Me corrija, se eu estiver errado. Sim, sim, técnico em Química. Isso. E, cara, não é ensino superior, não é mestrado, não é doutorado. E o cara tá ali na linha de frente dentro de um laboratório considerado exemplo nacional na América Latina e tá lá atuando e é isso que nós vamos conversar hoje com o Paulo. Cara, para as pessoas terem uma ideia que, cara, você não precisa fazer uma graduação, uma estrada, um doutorado. Existem muitas oportunidades de emprego, independente do seu nível de escolaridade. Exatamente. E o Paulo tá aqui para dar esse exemplo para a gente, um exemplo super positivo, super bacana, né, Paulo? Isso aí, verdade. E é importante também passar essa informação para o público, que não basta realmente a gente ter um nível superior, uma mestrada, um doutorado, para a gente estar atuando na linha de frente das determinadas situações que a gente quer. Só basta a gente querer. Pois é, cara. Tem que ter o mínimo de conhecimento, que é o que você tem, tem que ter força de vontade, que é o que você tem, tem que ter garra, tem que ter dedicação. Isso daí não se ensina em faculdade. Não é diploma que vai falar se você tem ou se você não tem. Não é verdade? Bom, Paulo, eu te conheço um pouco, quero te conhecer um pouco mais hoje, mas muitas pessoas que estão vindo não conhecem você. Então, vamos lá, meu querido. Você tem 30 segundos para se defender aqui. Explica aí quem é você, cara. Vamos lá. Então, eu sou o Paulo, sou técnico químico, como você já falou, tenho... Sou novinho, tenho 22 anos, sou formado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, antiga Escola Técnica Federal de Química aqui do Rio de Janeiro também. Sou músico também, nas horas vagas, e sou bastante fanático por futebol. Futebol também, sou flamenguista doente, e amo o que eu faço, amo o que eu faço. Eu sou apaixonado pela química, e a química se me encontrou, e eu encontrei a química de uma forma fascinante, e eu muito satisfeito com o trabalho que eu realizo. Pô, Paulo, legal. Tá, você falou, encontrei a química, mas onde que você encontrou a química? Me explica aí. Cara, então, essa é uma história bastante interessante, porque... Eu, desde pequeno, eu sempre gostei dessas coisas de saber o porquê, eu sempre gostei de ter esse interesse de porquê que as coisas acontecem, porquê que aquilo ali está acontecendo. E eu lembro de um caso bastante marcante que veio à minha memória aqui agora, é que quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, uma das ruas aqui movimentadas do centro do Rio, que tem bastante comércio, minha mãe foi com o intuito de a gente comprar um presente para mim, que acho que era época de Natal, se eu não me engano, e ela já estava com o intuito de comprar um presente certo, que ela queria, ela só não me falou. Só que, naquele momento ali, eu já tinha bastante ideia do que eu queria para a minha vida. E, quando eu fui ali, bati o olho em uma das lojas, nos brinquedos, digamos assim, que tinha, era um kit de química que tinha de uns cientistas na televisão, que eles eram bastante famosos e eu gostava muito de acompanhar as experiências e tal, tudo mais. Tu lembra quem eram os cientistas? Cara, agora eu não estou me lembrado, mas eles passavam, se eu não me engano, no SBT. Eram três, era o Gerson, aquela experiência maluca, aqueles negócios assim. Exatamente, exatamente. E tinha um pouco de química, física misturada, biologia e tal. E eu amava muito aquilo, gostava muito. E insisti para minha mãe comprar aquele brinquedo, falei, não, não quero outro não, quero esse daqui, não quero esse, não quero esse, não quero esse, insisti, não, mas isso é perigoso, então não pode. Falei, não, quero esse. E, a partir daquele momento ali, minha mãe foi, comprou o brinquedo e eu fiquei, tipo assim, fui para casa fascinado e abri e ali eu tenho como marco da minha vida meu primeiro contato assim com as coisas mesmo de química, né? E ali tinha algumas experiências que necessitavam de coisas de fora, aí as coisas que estavam ali, os produtos que estavam ali, né? Então, era muito fascinante eu ver que com tubo de ensaio eu tinha as coisas ali tudo separadinha, pipeta e tal, eu fiquei assim, tipo assim, caraca, é isso que eu quero trabalhar, não é possível, eu tenho que trabalhar com isso. Então, eu tenho esse marco como meu primeiro contato, assim, realmente com a química. Pô, da hora. O que você queria fazer ali, né, cara? A gente falou com vários convidados aqui, Paulo, e tem uma relação quase que sempre assim com coisas da infância mesmo. Eu também tenho, assim, algo semelhante, eu sou farmacêutico de formação e eu queria aprender a fazer medicamento, cara, era o que eu queria, assim, né? E hoje eu não faço nada disso, essa que é a verdade. Então, é muito louco, assim, né? Mas eu sou farmacêutico, né? Consegui me formar nessa situação, né? Que legal, cara. Como você descobriu o curso técnico de química, assim, e por que o curso técnico ao invés da graduação ali de química e tal? É, é uma história bastante confusa também, até então, na minha cabeça, na época, né? Por que que acontece? Eu vim sempre de escola particular, meus pais sempre tiveram condições, graças a Deus, de bancar uma escola de boa qualidade pra mim e tudo mais. E no primeiro ano do ensino médio, eu estudava ainda numa escola particular e o ensino não era barato, como, assim, a maioria das escolas aqui do Rio, se você quiser uma escola de qualidade, um ensino de qualidade, as escolas não são baratas. E no primeiro ano do ensino médio, eu fui pra uma escola totalmente focada em Enem. Então, a escola, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, era só focada em Enem, só focada em Enem. E eu me vi muito pressionado com aquilo ali. E fui muito mal na escola, eu fiquei de recuperação, no final consegui passar com muito custo, mas meu pai decidiu, falou assim, ó, se você não quiser estudar e não conseguir, infelizmente eu vou ter que tirar dessa escola, porque não tá dando mais pra pagar, não tô vendo resultado em você e vou ter que te transferir pra uma escola pública. E aquilo ali pra mim foi um baque na minha vida, porque eu falei assim, caraca, eu vou pra uma escola pública, o que que vai ser da escola pública? Então, tinha esse preconceito também, né, da escola pública, mas hoje eu entendo que foi uma das melhores decisões que meu pai tomou na vida, porque foi ali que eu me despertei pra vida, foi ali que eu me despertei realmente pro que eu queria fazer. E a partir desse, do segundo ano do ensino médio, já na escola pública, eu comecei a pesquisar realmente alguma coisa que pudesse me chamar a atenção. Eu fui focado mais ali pro área de tecnologia da informação, alguma coisa do tipo, mas eu falei assim, ah, não vai ter jeito, eu vou ter que ir pra química. E comecei a pesquisar, pesquisar, né, de madrugada, vendo, falei, caraca, tem que ter um curso técnico. E achei alguns cursos técnicos aqui que tem pelo Rio de Janeiro em química, mas são cursos mais rápidos, de um ano e meio, mas esses cursos também são uma vez na semana, um final de semana, algo do tipo, e eu em contato com um primo meu, ele falou assim, caraca, tem a Escola Técnica Federal de Química. E eu fui pesquisar, pô, Escola Técnica Federal de Química é um nome até mais imponente, eu falei assim, vou pesquisar esse negócio aí, o que que é isso? Aí pesquisei, só que eu não achava, eu só achava IFRJ, eu falei assim, cara, não é possível, com onde tem essa Escola Técnica Federal de Química, não é possível, e pesquisei, pesquisei. Depois eu fui ler a história de que, com a criação dos institutos federais, a Escola Técnica Federal de Química passou a se chamar IFRJ. Então, o campus que eu estudei, que é a Escola Técnica Federal de Química original lá aqui do Rio de Janeiro, ela passou a se chamar IFRJ junto com outros campos, só que com o campus de Rio de Janeiro, que foi onde eu atuei aqui no Rio, a gente tem diversos campos do IFRJ, espalhado aqui por várias regiões do Rio de Janeiro. E eu conheci esse curso Técnica de Química e vi que tem o curso concomitante, que era o curso separado somente do ensino médio. Então, eu fazia o ensino médio e fazia o curso técnico separado, entendeu? Então, não precisava regressar para o primeiro ano do ensino médio para fazer o curso técnico junto. E era uma vontade que eu tinha logo, que eu sempre tive esse desejo logo de trabalhar, de entrar na indústria, ter meu próprio dinheiro e tudo mais. Falei, não, preciso trabalhar. E me ingressei no curso técnico, eu fiquei muito ansioso em começar e no primeiro dia que abriu as inscrições eu já me inscrevi lá, falei assim, não, vou fazer, tem que ser, vou ter que passar. Só que eu não pude fazer esse curso porque eu estava no segundo ano do ensino médio ainda e o curso só permitia a partir do terceiro. Então, eu tive que esperar mais um ano para poder ingressar. Isso foi me gerando uma ansiedade fora de série todos os dias, toda semana eu estava lá no site tentando entrar, eu falei assim, não, precisa entrar nesse curso, precisa entrar nessa instituição. Aí consegui, quando eu fui para o terceiro ano, em 2016, conseguir ingressar no curso técnico e me formei no curso técnico em química em 2019 e, assim, dentro do curso técnico já no primeiro período, eu pude ver essa... Rapidinho, Paulo, foram então quatro anos de estudo no curso técnico de química concomitante com o ensino médio. Não, então, concomitante e subsequente, não é um curso integrado. Ah, legal. Entendeu? Não é um curso integrado. Então, eu fazia o ensino médio na minha escola, aqui na cidade onde eu sou, no Rio de Janeiro, e o curso em outra cidade, na capital, aqui do Rio de Janeiro, separado. Então, eu estudava em duas instituições. Você estava em duas instituições, duas escolas. Exatamente. Então, eu estudava lá à noite e tinha aulas, às vezes, que iam até 10h30, 10h40. Eu saí de lá e vinha para a minha cidade, que é mais ou menos uns... Uma hora e 15 minutos, mais ou menos, de trem, que é o nosso transporte mais rápido aqui. E esse era o meu meio, e de manhã eu teria que estar na escola estudando. Então, eu fiquei isso durante todo o primeiro período. E foi, assim, bastante dificuldade, porque eu sentia muito sono, porque eu saía de uma escola técnica tarde, que era muito conteúdo, cansado. Aquilo ali, de certa forma, era novo para mim, era uma coisa nova. E eu tinha que estar na escola também e tinha que dar conta da escola. Então, eu fiquei o primeiro período todo. Aí, quando eu terminei o meu ensino médio em 2016, aí eu fiquei só na escola técnica. Eu consegui realmente dar mais foco somente na escola técnica. E ali eu pude ver que muitas pessoas estavam migrando da graduação e indo para o curso técnico, até trancando as graduações e vindo para o curso técnico. Eu falei, caraca, por que disso? E eu falei assim, será que eu fiz a escolha certa? Porque, senão, eu vou ter que trancar meu curso técnico sem problema nenhum para fazer a graduação. E esse sempre foi o pensamento dos meus pais. Não, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade. E eu sempre ficava me questionando, mas por que eu tenho que ter uma faculdade? Entendeu? Por que eu não posso trabalhar como técnico? Eu preciso fazer um técnico. E muitas pessoas estavam fazendo isso, regredindo. Pessoas formadas estavam precisando voltar para fazer o técnico. Exatamente porque eles não estavam conseguindo emprego na área como graduados. Então, eles precisavam regredir mais um pouco, digamos assim, para fazer o curso técnico. Eu não, desculpa te interromper, mas eu não vou nem usar essa palavra regressão. Talvez eles tiveram que expandir de novo o conforto deles. Porque eu já tenho a minha graduação, mas eu preciso de um conhecimento um pouco mais técnico. Um pouco mais operacional, talvez. Então, eu vou lá e vou estudar. Eu não entendo como regressão. Porque obtenção de conhecimento não entra na minha cabeça que isso é uma regressão. Eu digo regressão, mas mais para frente a gente vai falar um pouco. Porque na cabeça deles, sim, era como isso. Era uma regressão. Não é possível que eu vou sair de uma graduação e chegar aqui no curso técnico com pessoas mais novas do que eu. Pessoas que, tipo assim, estão numa mentalidade mais anterior do que a mim. Então, para eles era exatamente isso. Tinha profissionais lá já formados. Professoras até de outros cursos de biologia e tal. Porque estava com dificuldade de conseguir emprego. Eles falavam assim, caraca, não, eu tive que regredir exatamente porque eu precisava fazer o curso técnico. Então, na cabeça deles, era essa. Tipo assim, eu precisava regredir na minha carreira. E é como você falou, não é regressão nenhuma. É só mais conhecimento para a nossa dama, nossa caixinha de ferramentas. Com certeza, com certeza. Então, foi essa a minha história. Primeiro que assim, escutando você falar, cara, você aqui, né? No corre e tal, cara, isso é amulável, assim, cara. Tipo, dois lugares diferentes para poder aprender e chegar onde você está agora. E aí, a gente fica mais assustado na hora que você fala, pô, cara, eu tenho 22 anos. Aí, caramba, morre tudo, né? Aí que vem, né? A pancada, o soco na cara, né? E assim, cara, essa questão do curso técnico, cara, é um ponto a ser discutido, assim, sabe? Porque eu acho que depende muito da área que você quer atuar, no fundo. Exatamente. Nós somos técnicos de campo, assim. Vou contar rapidinho, uma passagem muito breve, assim. Estava acompanhando um outro técnico no começo da minha carreira e eu já tinha mestrado na época, Paulo. Sim. E assim, cara, o cara, assim, destruindo o encanto, cara. Fazendo as manutenções, costurando com o cliente, resolvendo todos os problemas. E aí, fui embora para a minha casa, passou um tempo, fiquei sabendo que ele era técnico em química também. Caramba! A hora que eu fiquei sabendo, eu falei assim, caramba. Então, assim, não tem a ver só com... Tem a ver também, mas não é só a graduação, não é só o mestrado, não é só o doutorado. E sim, também, o quanto você coloca a mão na massa, quanto tempo de experiência você tem, né? Que é o que você já está vivendo, né? Exatamente. Em questão de experiência, até digo assim, que eu tenho pouquíssima vivência ainda, frente a vocês e até outras pessoas, mas eu digo assim, que isso a gente constrói durante o tempo. E as questões que eu tenho vivido, mais pra frente, vou falar mais um pouquinho. E, assim, tem me feito um ser humano muito melhor. Tem me feito não só um profissional melhor, mas como um ser humano. Então, como eu falei, com 16 anos, 17 anos, eu estava precisando fazer essas duas instituições. Estava tendo que dar conta do ensino médio, estava tendo que dar conta do curso técnico. E, assim, foi um baque para mim muito grande no início, mas hoje eu entendo essa importância. Que eu não sou um profissional melhor, mas também um ser humano melhor. Entendeu? Com certeza. Bota aí, você está com 22 agora, então, seis anos atrás ali, eu estava com 15, 16 anos, estudando em duas escolas, uma técnica, outra fazendo corre de noite e de manhã. Cara, eu com 15, 16 anos, eu queria jogar bola na rua. Está entendendo, Tiago, a diferença? Esse piato tem um potencial gigantesco, mas não sei se eu falo isso ainda, mas vamos com calma. Todo diamante tem que ser lapidado. Você está sendo lapidado agora. Eu acho que, logicamente, a vida fez isso com você, as suas duas escolas. Agora você está no trabalho que a gente vai chegar lá já já. Vamos conversar sobre isso, que é, cara, fantástico o que você está fazendo. Mas vamos com calma. A gente tem assunto para conversar. Vamos lá. Legal, cara, legal. Assim, sempre vai ter, cara, filtro do tempo envolvido. Esse é o mesmo pequeno caso que eu comentei, cara, hoje o técnico, né, que a gente, nós somos terceirizados da Waters, né, e ele está na Waters até hoje, assim, é a nossa referência hoje, espectrometria de massa. Evidente que tem inúmeros outros muito bons, mas é a nossa referência e ele continua com a garrafa. Um abraço aí para ele, Thiago. Só falta ter o nome. É, o grande Vladimir Fernandes, cara, que é o nosso papa de massa, né, o Jara? É, ele está com dúvida, deu problema, você não sabe o que fazer, chama o Vlad. Quebra a garra. É, cara, é legal poder contar com isso, né, cara? A gente que é mais novo, né? Vou me incluir aqui, apesar disso. Nada. É bom trazer os caras no vídeo. A idade é apenas o número. A idade é apenas o número. Verdade, Pia, a experiência que você tem, você vai longe. Paulo, mas eu queria conversar um pouco mais desse curso de Química, cara, porque, assim, como que é a grade, o primeiro ano, como é que foi, laboratório desde o início, quais são as disciplinas ali, não precisa citar todas, obviamente, mas as áreas que vocês estudam, porque, de novo, eu, por ter feito a graduação, não tive contato com o técnico. Conheço pessoas que estudaram, mas não tive esse contato. Então, explica pra gente como é que funciona o curso técnico. Talvez esse seja até um dos motivos do porquê você falou que pessoas que já tinham graduação vieram estudar contigo técnico de novo, né? Sim. Então, eu vou puxar um pouco de sardinha pro lado do Instituto Federal, né, de Contéria da Federal de Química. Porque aqui é total saída, não é nada mal. Porque, assim, lá, cara, é um ambiente totalmente diferente. E eu cheguei lá, realmente, e fiquei maravilhado com, assim, a tecnologia e o preparo da instituição. Claro. Eu digo, assim, o Instituto Federal do campus do Rio de Janeiro, o campus Maracanã, que a gente chama, era a Escola Técnica Federal de Química ali, a gente tem outros cursos de química em outros campos, mas eu digo ali, o que eu estudei, é muito bem preparado. Então, as questões das disciplinas, eu tinha olhado antes, olhei em outros cursos, e, tipo assim, fiquei muito impressionado com a diversidade, de quantidade de químicas que eu vi. Eu falei assim, caraca, eu nunca ouvi falar nisso, o que é isso? E no curso técnico, eu pude ter contato. Então, eu comecei a ingressar em aulas práticas no segundo período já, com aulas de química geral, química orgânica, então ali foi o meu primeiro contato com o laboratório já. E, tipo assim, o curso técnico tem esse diferencial lá no IFRJ, que a gente realmente bota a mão na massa. Então, a Escola Técnica é totalmente preparada para isso. Então, não vai ser o professor que vai demonstrar a prática ou você vai fazer ele por um minuto. Não, é você que vai fazer, é você que vai pesar, é você que vai medir aquele volume. Então, uma das primeiras aulas foi isso. A gente tinha técnicas de pesagem, técnicas de medição de volume, técnicas de aquecimento. Então, assim, foi importante exatamente para a gente começar a criar essas bases, né, que a gente precisa para as outras disciplinas. E a gente tem, tinha três disciplinas de química orgânica, então peguei química orgânica até não querer mais. Tive química inorgânica também, duas aulas, dois períodos, né, de química orgânica. Tive estatística, tratamento de dados, tive microbiologia, tive bioquímica. Então, tipo assim, é uma vastidade, não só na química, mas em outras áreas também que o químico também pode atuar. Entendeu? Então, foi isso legal exatamente para mim ampliar os meus olhares de, tipo assim, aonde eu vou querer ingressar quando eu terminar o curso técnico. e o diferencial que eu considero, assim, lá no curso com as outras disciplinas também, óbvio, é a questão da química analítica. Então, a química analítica, hoje eu me considero totalmente apaixonado pela química analítica, não me vejo trabalhando em outra área. Então, eu fiquei apaixonado, a gente começou lá com química analítica qualitativa e a quantitativa. Então, a gente tinha essa separação de disciplinas e tudo assim, maçante, como eu falei. Então, os alunos são responsáveis ali por criar seus cadernos de laboratório, isso era uma obrigação. Ali, a gente precisava anotar os nossos resultados, a gente precisava entregar um relatório e, tipo assim, exatamente te tratando como um técnico, como, tipo assim, você é responsável pela sua análise. Exatamente. E o interessante lá do curso técnico é que a gente não ficava restrito somente na prática ali de algumas coisas empíricas. Tipo assim, ah, vamos fazer uma titulação aqui com um ácido qualquer com uma base. Não, a gente pegava, tipo assim, um vinagre, por exemplo, não vamos ver o teor de ácido acético no vinagre. Não, vamos ver o teor de ácido acetil salicílico no comprimido. Então, era muita coisa envolvida na prática do dia a dia que já estava inserindo a gente na indústria. Entendeu? E as aulas de instrumental, que eu acho que até vocês vão ficar um pouco assustados agora, mas eu vejo as pessoas falando nos outros episódios anteriores que a dificuldade de elas terem contato com os equipamentos. Eu vejo que é nesse ponto. Nas minhas aulas de instrumental, eu tive duas aulas de instrumento, dois períodos, né, de análise instrumental. E o primeiro período foi dividido em potenciometria e espectrofotometria, tanto de absorção molecular e absorção atômica. E eu pude ter esse contato direto com o equipamento. Então, eu fazia aulas práticas de potenciometria, eu dosava, por exemplo, teor de cloreto através da potenciometria. e, tipo assim, era tudo eu ali fazendo na prática, tudo eu ali mexendo na mão. Superando equipamento mesmo. Exatamente. Cara, isso faz total diferença na sua vida, cara. Exatamente. Na sua carreira. Com certeza. E aspecto da fotometria também, a gente fez várias práticas e sempre que eu falei, tipo, sempre voltando muito para a prática do dia a dia. Então, por exemplo, a gente fez teor de fosfato, por exemplo, de absorção UV, no aspecto do UV visível, de Coca-Cola, por exemplo. Então, a gente tinha essas práticas assim, cara, era muito interessante. E era o meu primeiro contato com a técnica analítica ali mesmo. Entendeu? Não vou te dizer que foi fácil, mas é uma das disciplinas que mais reprova durante todo o curso, né? As pessoas têm um medo de dar nada ali, mas, assim, foi um período realmente de muita aprendizagem. E, no segundo período, eu pude ter contato com as cromatografias. Já no segundo período? No segundo período de análise instrumental. Isso, que isso aí já era o último período. Foi o meu sexto período, o último período. Então, lá, a gente tem HPLC funcionando a todo vapor, a gente tem CGs funcionando a todo vapor e o diferencial do curso técnico como comitante que eu tive acesso, pude ter um pouco de teoria e ver um pouco na prática, que foi a espectrometria de massa. Então, já no curso técnico, eu tive contato com a espectrometria de massa. Foi um diferencial porque os alunos do integrado não têm tempo de ver. Então, no curso técnico, eu tive a técnica de espectrometria de massa. Não pude pegar tanto na prática, exatamente por causa do tempo, mas práticas de CG, a gente teve umas três e isso, eu digo assim, na prática mesmo, a gente dosava o teor de álcool em determinadas amostras. a gente faz uma prática só de separação em CG, tanto em injeção manual, tanto de SPME, quanto de injeção automática e, tipo assim, é uma vastidão. E HPLC também, a gente também pôde mexer também. A gente teve uma prática, inclusive, o professor levou a gente para o laboratório para a gente mexer num software lá que ele tinha achado, tinha baixado no computador, sobre parâmetros cronatográficos. Então, a gente mexia nos parâmetros cronatográficos e via automaticamente o cronatograma. Exatamente. Então, ali a gente tinha noção de como é que ia ficar a nossa análise e isso aguçava a nossa curiosidade, nosso sentimento. Tipo assim, caraca, quando eu for para o equipamento, eu já sei que se eu aumentar muito a temperatura, meu cronatograma vai arrastar, se eu aumentar um pouco o tamanho da partícula. Então, isso, tipo assim, já aguçava o nosso conhecimento exatamente para ingressar a gente na prática. Então, eu tive, assim, contato com essas técnicas, assim, já no curso técnico e eu me sinto muito privilegiado muito à frente até de algumas pessoas. Eu falo isso não por questão de me achar superior, mas exatamente por saber essa questão de, tipo assim, a importância que isso fez na minha vida hoje. Então, eu tive contato com essas técnicas e, tipo assim, no curso técnico, cara, fez toda a diferença na minha vida. E hoje eu converso, assim, com até pessoas que fizeram graduações em universidades aqui do Rio de Janeiro, tanto públicas quanto particulares e as pessoas ficam assim, caraca, mas eu não tive nem isso na graduação. Eu falei assim, é, é mesmo? Eu falei assim, é, mas eu tive só no curso técnico. Entendeu? Então, é essa a diferença. Então, isso que eu acho diferencial do curso técnico da Escola Técnica Federal de Química, do atual IFRJ, é esse contato com a prática, com os equipamentos. Entendeu? Então, é tudo assim, de altíssima ponta, os equipamentos tudo funcionando como se realmente fosse na realidade. Então, são todos os equipamentos preparados. Ah, não, se o aluno estragasse, se o aluno acontecer alguma coisa ali, os professores sabem fazer alguma interferência e tal, tudo mais, mas, óbvio, é você que está fazendo a sua análise ali, você que é responsável por tudo. E ali a gente via o nosso cromatograma sair, era impresso, a gente tinha que anexar no relatório, a gente precisava fazer uma análise de quantitativa, a gente precisava calcular a área, precisava integrar os picos, cara, era muito interessante, era muito legal na prática. Curva de calibração, já fazia? Sim, sim, exatamente, era muito interessante. Acho que... E uma das coisas que a gente fez e até interessante, a gente precisou calibrar a pipeta, pipeta automática já, para fazer análise de voláteis, no CG, para ter essa diferença de erro. Então, eu falei assim, caraca, mas calibrar a pipeta, por que eu vou calibrar a pipeta para depois fazer a amostra, para depois... Eu falei, não estou entendendo para que serve isso, mas hoje eu vejo, eu falei, caraca, faz todo sentido, total diferença na minha vida. Então, agradeço muito o Instituto Federal, agradeço aos meus professores, tenho um carinho enorme por todos eles. É assim, eu sempre tive esse apreço muito grande, eu sempre gostei de estar, às vezes eu saía dali, do curso, era dez e meia da noite, e falei, caraca, radiante, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Estou extasiado, estou pulando de alegria aqui, porque eu aprendi... Estou com alegria, mas estou cansado, estou cansado, mas estou alegre. E tipo assim, falei, caraca, aprendi uma coisa nova hoje, não, e já ia pesquisar, e já via como é que aquilo funcionava, e sempre foi muito assim, e eu agradeço muito essa minha formação. Durante o teu curso, Paulo, obrigatoriamente, vocês fazem algum estágio, né? Ou não? Então, a gente é obrigatório a fazer estágio, 480 horas de estágio, é obrigatório, então você não consegue pegar seu diploma, você não termina, digamos assim, o seu curso se você não conseguir as horas de estágio. E você fez o seu estágio aonde? Então, a gente, lá no Instituto Federal, a gente tem um departamento responsável por fazer essa integração da empresa com o Instituto. Então, tem institutos parceiros já, empresas parceiras já do Instituto, que pegam esses alunos e sabem que ali eles vão encontrar profissionais de altíssima qualidade. Então, às vezes, teve um caso lá que eu acho que a Michelin, empresa fabricante de pneus, foi no quinto período, penúltimo período, são seis, e perguntou quem queria estagiar lá na Michelin. E foi lá, porque exatamente, porque sabia que tinha um profissional lá de excelência e foi lá, quem quisesse lá fazer o estágio, ia passar por entrevista, óbvio, e ia fazer estágio. Então, assim, a gente tem essa integração. E eu esperei terminar o meu curso, porque antes eu já estava fazendo, eu fui convidado de um professor meu de Química Analítica Qualitativa a desenvolver um projeto de pesquisa no Instituto, que isso lá é uma prática super comum, então a gente tem diversos processos de pesquisa lá, e a gente foi convidado a fazer um projeto de pesquisa para análise de minerais por FRX, que é a fluorescência de raio-x portátil. Então, a gente tinha esse raio-x lá e a gente analisava, quantificava os minerais lá, metais, né, no FRX e a gente via toda, a gente tinha que montar, na verdade, uma metodologia, esse era o projeto, uma metodologia ágil e prática ali para análise de campo do dia-a-dia, entendeu? Então, eu não iniciei, não quis iniciar, né, foi uma escolha minha, não quis iniciar o meu estágio logo de cara. Então, eu pude ter essa experiência ali, um pouco mais da pesquisa e tal, e fiquei durante um ano lá desenvolvendo esse projeto de pesquisa, a gente pôde desenvolver algumas metodologias, eu pude ver na prática alguns problemas e resolver, então foi muito interessante. E a partir do momento que eu saí desse projeto, decidi sair, eu falei assim, cara, isso aqui, eu não sei se está bom para mim, não, eu quero mais, quero poder ir trabalhar, eu quero ir para a indústria. E eu tinha, a gente tinha feito uma visita técnica na CEDAI, que é a companhia de águas e esgoto, que distribui, é antiga, né, que distribuía as águas para o município, hoje a CEDAI, com a Conceição, só trabalha com a questão do tratamento e qualidade, controle de qualidade, algumas áreas aqui que a gente distribui são outras empresas. Então, eu pude trabalhar, fiz meu estágio na CEDAI, eu fui chamado, eu fiquei, tinha ido resolver alguma coisa no curso e eu recebi um e-mail, ah, não, você foi convidado para uma vaga de estágio, eu não tinha nem passado por entrevista, nada, e a pessoa só mandou e-mail, assim, eu falei, caraca, mas não vai ter entrevista? Ah, não, você foi selecionado e tal, tudo mais, eu falei, tá, mas e aí, como é que é isso? de onde você me conhece, eu lembrei que uma professora minha tinha me indicado, até desse laboratório que eu fiz, iniciação científica, ela me indicou para um dos coordenadores lá da CEDAI, do controle de qualidade, e ele foi e falou assim, não, eu quero esse rapaz, olhando meu currículo e tudo mais, eles foram e me chamaram para integrar a parte lá do controle de qualidade, então foi, assim, fascinante também, foi o meu primeiro contato, assim, realmente como estagiário, digamos assim, e onde eu pude assinar a análise que eu estava fazendo, então eu pude ficar responsável pela análise que eu estava fazendo, realmente, e foi muito interessante, porque ali eu pude ter contato com a área ambiental, que era uma área também que eu gostava, entendeu, eu sempre fui muito, gostei muito dessa área, e ali eu trabalhava somente com análise de águas, então a análise de águas, ele tornou para mim, tipo assim, mil maravilhas, a gente fazia diversos parâmetros que a gente tem que atender à legislação, né, então a gente fazia turbidez, fazia pH, condutividade da água, concentração de floreto na água, e também... Ela comentou com a gente, lá no episódio 5. Exatamente, quando eu ouvi ela, eu falei assim, caraca, é tudo que eu vivi, é tudo que eu vivi. É vazia já. E a gente tinha essas responsabilidades e também os insumos responsáveis pelo tratamento de água, então as empresas que queriam participar das licitações, por exemplo, de hipoclorito, responsável por questão da cloração da água, a gente analisava e via se estava dentro da especificação a porcentagem de hipoclorito, tanto de cloro ativo, tanto de quantidade de hipoclorito, ali no... A gente usava pastilha, pastilhas grandes, e a gente precisava já ver a concentração ali, e a empresa só podia participar, obviamente, da licitação se ela estivesse atendendo as especificações da portaria. Então, a gente já trabalhava com esses insumos também. E foi onde também eu tive um contato maior também com algumas técnicas de... Tipo assim, eu consegui trazer as técnicas que eu aprendi e aplicava ali no curso, trouxe para a prática. Então, tanto como titulação, a gente fazia muita titulação lá. Análise de espectrofotometria, no ver visível, a gente quantificava algumas coisas o espectrofotometria, né? E também CG, a gente fazia análise de... Volates. Semivolates e volates. A gente tinha um equipamento para volates e um equipamento para semivolates. E a gente tinha todo esse preparo de amostra que era bem chato, entendeu? Era bem... Complexo. Delicado. Muito complexo. E coisa assim, que se a gente errava uma coisinha, tinha que repetir tudo de novo. Tudo de novo. Entrando no equipamento, exatamente. Só que, infelizmente, ali na CEDA eu não pude ter contato diretamente com o equipamento, com a cromatografia, digamos assim. O que eu tive contato foi com a cromatografia, sim, mas foi com a cromatografia de íons, que eu também fiquei muito apaixonado, que eu falei assim, caraca, isso é muito legal, eu quero fazer isso. E a gente fazia uma análise de ânions e cátions ali também na cromatografia de íons. Sim. E, cara, tá muito legal, Paulo, porque, assim, eu não lembro qual episódio, cara, se foi com o Thiago Mantovani ou com o Bressan, a gente tava falando dessa questão de carreira, enfim, e eu citei em algum momento que as pessoas, elas precisam experimentar o máximo número de atividades possíveis, ou seja, técnicas possíveis, pra que ela possa se identificar com alguma coisa e, então, ela dedicar àquilo que ela se identificou. Exatamente. E, assim, Thiago, esse PA com 22 anos de idade já conhece um monte de equipamento que eu nunca vi na minha frente, igual, você falou ali do DRX de fluorescência? Sim, sim. Pois é. É, PRX de fluorescência. Nunca vi. É, cara, não, eu ia, assim, né, são três pontos, Bruno, na verdade, né, cara, até, assim, tipo, primeiro que, assim, né, cara, a vontade que ele teve também, né, tipo, meu, já é direcionado com essa cabeça, não, preciso aprender, então eu preciso procurar um lugar que eu consiga colocar a mão na massa e ele achou um lugar onde ele consegue colocar a mão na massa e a gente vem batendo. Em outros episódios, cara, procure um lugar onde você consegue mexer no equipamento, onde você tem instrutores que vão te mostrar como fazer. Esses são os dois pontos, assim, cruciais, cara, pra você evoluir mesmo na carreira. E o terceiro ponto, Bruno, eu queria confirmar a idade dele, cara, porque eu tô na dúvida que você tem 22 anos mesmo, cara, porque... Eu tenho 22 anos. Esse ano eu faço 23, cara. Não é possível, cara. Olha a experiência que eu tenho. Pessoal, vou abrir pra vocês aqui que antes de a gente começar o nosso episódio, o Paulo falou que nasceu no Rio de Janeiro, foi criado no Rio, trabalha ali, não quer sair, ele já visitou outros lugares, mas, Paulo, abre a tua cabeça, porque você, com o conhecimento que você tem, com essa força de vontade que você tem, alguém vai estar te ouvindo, alguém tá te vendo. Rapaz, é tudo questão de oportunidade. Depende da proposta. Isso, isso. Mente aberta, mente aberta. Com certeza, não sempre. Eu falo que eu amo o Rio de Janeiro, mas nada me impede. Eu sempre tive vontade também de visitar os estados e, assim, a gente tá supermente aberto e eu sou muito desafiada, né? Então, eu gosto muito de me desafiar, auto-desafiar. Então, seria somente mais um desafio na minha carreira pra gente conseguir... Não que a gente queira tirar você da tua oportunidade atual. De forma alguma. Com certeza. Mas, assim, cara, profissionais, assim, capacitados, com experiência, com didática, com desenvoltura, como você tem demonstrado, tá difícil. Sim, sim. Eu vejo isso até... Perdão, eu vejo isso até na prática mesmo, dos lugares onde eu passei, tanto no Instituto Federal e quanto um pouco no estágio, as pessoas têm muito essa dificuldade de trazer a teoria pra prática. E, às vezes, até na prática, as pessoas têm essa dificuldade de entender, interpretar o que que tá fazendo e ser muito autocrítico com o que ela mesma tá fazendo. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas fazem ele simplesmente por fazer, posso até falar um pouquinho mais na frente, isso, mas a pessoa, infelizmente, não tá interessada em saber o que que tá acontecendo ali. Então, sempre foi esse cara de falar assim, não, peraí, mas tá dando errado por quê? Estou fazendo tudo certo. Eu acho, né, que eu estou fazendo tudo certo. Eu falei assim, opa, então vamos voltar pra trás, vamos ver aonde eu tô errando, vamos de pontinho em pontinho. Verdade. Então, eu sempre fui muito esse profissional. E, Paulo, em que momento, tá, você fez teu estágio ali como professor durante o ano, após a conclusão das disciplinas, é isso? Ou não? Durante as disciplinas. Não, então, eu fiz após a conclusão das disciplinas. Certo. Aí eu fui estagiado em CEDAI. Se formou, estagiou na CEDAI também. Isso, isso. E Biomanguinhos? Como é que foi? Então, a minha trajetória Biomanguinhos começou da seguinte forma. Eu não sabia que eu ia pra Biomanguinhos e decidi sair da CEDAI. Mas vocês vão me perguntar, por que sair da CEDAI? Você já tava lá como estagiário, tava aprendendo. Eu falei assim, cara, eu já tô dominando tudo aqui, praticamente. Eu já faço praticamente as coisas todos os dias aqui, as mesmas coisas. Eu preciso aprender coisa nova. Eu falei, isso aqui pra mim já não tá mais suficiente. Eu falei assim, então, eu preciso, eu quero mais, eu quero mais. E eu tinha direito a dois anos de estágio, segundo as leis de estágio, né? Não sei se isso mudou hoje, mas eu tinha direito a dois anos de estágio. Então, eu decidi interromper o meu estágio ali em nove meses, mais ou menos, que não foram nove meses, porque eu peguei o período da pandemia, certo? Então, na verdade, eu estagiei cinco meses, digamos assim, total. E já dominou tudo, em cinco meses. E eu falei assim, cara, não tá dando pra mim, não. Eu falei, não, já tá chata a rotina, já entrou na rotina, isso aqui tá muito monótono pra mim. Eu falei assim, então, acho que o que eu tinha que aprender, o que eles deixavam aprender, onde eu poderia colocar a mão na massa, aquilo ali pra mim já tava, o suficiente na minha cabeça. Aí, obviamente, sempre falando, não é uma questão que eu acho que eu sou superior, mas sim, porque aquilo ali já não tava me fazendo profissionalmente e pessoalmente também. Eu falei, eu preciso de mais. E em novembro de 2020, eu decidi sair da CEDAI, não sabendo o que me viria pra frente, mas eu falei assim, não, eu preciso agora assumir um cargo de técnico. Eu falei assim, não, agora eu quero realmente, não como mais estagiário técnico, agora como técnico. E decidi sair dali, e eu saí no final de novembro, no último dia de novembro, eu interrompi ali na CEDAI, com nove meses, né, total de casa. Tentaram se convencer a ficar? Muitas pessoas, muitas pessoas me convenceram. Eu falei, não, Paulo, fica, pelo menos você vai fazer, você vai pra onde? Eu falei assim, não sei o que me espera, mas eu não posso ficar aqui se eu não tá satisfazendo pessoalmente, e profissionalmente também, né? Então eu decidi sair. E em dezembro, no dia, eu lembro, no dia 20, 20 e pouquinho, depois do 24, 25, 26 mais ou menos, me mandaram mensagem, 26 de dezembro, me ligaram, e eu tinha perdido essa ligação. E eu retornei, resolvi retornar, eu falei assim, pô, quem tá me ligando? Estranho, não conheço o número, não tinha essa hora, resolvi ligar. E era uma menina lá do RH, de Biomanguinhos, falou assim, ah, Paulo, a gente tá com umas vagas de emprego aqui em Biomanguinhos, e é pra trabalhar no enfrentamento com a produção da vacina Covid, e tal, tudo mais, e a gente queria saber se você tá interessado em participar do processo seletivo. Aí eu, ué, caraca, você não conhece, onde você pegou o meu nome? Onde você pegou o meu celular? Eu falei assim, o que eu me lembro, eu não tinha passado currículo nenhum, aí e tal. Aí ela falou assim, não é uma operadora, né? Exatamente, eu falei assim, não é possível. E eu fiquei encucada, porque eu falei assim, não, óbvio, tô super interessada. Ela falou assim, ah, não, é pra trabalhar, a escala, é, num período de 6 às 6 e tal, tudo mais, escala 12 por 36, falei, não, super topo. Aí eu falei assim, mas rapidinho, tem quantas vagas só? Ela, então, hoje a gente tá com mais de 300 vagas, só que pra essa, é, esse processo seletivo, a gente tem 6 vagas somente. Aí eu falei assim, mas quantas pessoas vão participar? Você tem noção? Aí ela, olha, eu não podia te passar essa informação, mas eu acho que são mais ou menos umas 30 e poucas pessoas. Resta saber se todas vão participar do processo seletivo. Aí eu falei assim, tá aí, como é que vai ser? Pedir mais informações, né, pra saber como é que era. Ela falou assim, ó, a gente pretende fazer tudo no mesmo dia, tanto a prova, quanto a entrevista, porque a gente tá precisando urgente, e ano que vem, a gente já vai começar com a produção e tudo mais, a gente precisa do contingente pra necessitar, pra atingir a necessidade. Eu falei assim, tá bom, ela falou assim, dia 29, então você compareça lá às 7 horas da manhã. Eu falei assim, Te ligou no dia 26 de dezembro e dia 29 você já tá aqui já. Fazer entrevista. E... Ela falou assim, não, porque a pessoa pode me ligar. Eu falei assim, beleza. No dia anterior, eu ansioso do jeito que sou, eu falei assim, vou ligar pra ela dia 28 pra ver se tá tudo certo. Liguei pra mulher, não poderia falar com fulano, ah, tá não, que eu sou Paula, ela deixa eu ver, eu olho a lista, a Paula, o Felipe, isso. Eu queria saber se realmente o processo seletivo tá confirmado amanhã e tal, tudo mais. Ela falou assim, não, tá confirmado. Ela falou assim, traz calculadora. Ah, calculadora? Você não tinha me falado isso não. Eu, porque ela não vai ter prova. Eu falei assim, caraca, agora eu tô ferrada. Vai ter prova? Ela não vai ter uma provinha lá de conhecimento e tal? Eu falei, tá, beleza. Eu falei assim, o que que eu vou estudar pra essa profissão, não sei nem. Pra amanhã. Pra amanhã. Isso já era a tarde. Eu falei assim, eu tenho que acordar, tenho que chegar lá às sete horas da manhã pra eu sair, chegar lá às sete horas da manhã e ter que acordar de madrugada e madrugar. Eu falei assim, não, não vai dar. Falei assim, vamos com a caraca coragem, eu confio no meu potencial, mas eu sei que isso não é o certo, mas a gente vai. Vamos lá, entreguei nas mãos de Deus, falei assim, não, vamos lá, se for da vontade de Deus, vai ser. E cheguei lá, tinha muita gente, tinham diversos processos seletivos acontecendo ao mesmo tempo, porque realmente estavam precisando de muita gente, porque abriram áreas novas lá em Biomanguinhos, né, pra produção da vacina e pra outras demandas que precisavam, porque a demanda ia aumentar tanto das outras produções quanto da produção da vacina Covid. e precisou desse contingente. E eu fui, fiz a prova e, cara, pai, me caiu muita coisa de cromatografia. Caiu muita coisa. Então, eu falei assim, caraca, se eu não tivesse um conhecimento de cromatografia agora, eu estaria ferrado. Entendeu? E eu creio que muita gente ali, com certeza, não sabia da técnica ou simplesmente chutou. Entendeu? Então, e a prova é eliminatória. Então, se eu não atingisse a pontuação necessária, eu era eliminado, não participava da entrevista. Mas aí, graças a Deus, consegui passar na prova e acho que foram de 30, 20, mais ou menos, foram pra entrevista. E todos os 20 foram entrevistados nos mesmos dias. Cara, eu sei que eu cheguei lá às 7 horas da manhã, eu saí de lá 5 horas da tarde, 10 horas lá, brincando lá, e tipo assim, super animado. Falei, não, não é possível, como é que vai ser isso? Até que chegou o meu momento da entrevista, né? Então, foi por ordem alfabética, eu sou P, eu não sou tão perto. Eu falei assim, caraca, e vem A, B, C. Eu falei, caraca, não chega a minha vez. Eu falei assim, tá, mas é pior do que as pessoas que estão com T, né? Tem pessoas que estão com T lá, não com T. Meu caso, inclusive, né? É, exatamente. Eu falei assim, com P, ao menos pior. Sempre tentando passar essa segurança, essa autoconfiança para os entrevistadores, e ali eu não sabia, mas eu estava sendo entrevistado pelos meus futuros gestores, entendeu? Então, tanto pelo gestor substituto, tanto pelo gestor atual da área, e a chefe do laboratório fisico-químico, que eu faço parte. E eu falei assim, e pude, tipo assim, debater com eles ali, coisas de técnica mesmo. Eles perguntavam, tipo assim, ah, tá, mas e essa cromatografia líquida que você botou aqui no seu currículo? Aí eu falei, ah, não, isso aí foi uma experiência que eu tive, tanto no curso técnico, e pude ter uma experiência um pouquinho também na CEDAR e tal, tudo mais, que eu fazia algumas coisas de cromatografia iônica, enfim. Não é possível, Tiago. É isso aí, gente. Desculpa te interromper, velho. Sim, sim. Você está pegando exatamente aquilo que o Presta só falou, cara, no episódio 1. Meu, se você vai para uma vaga de analista júnior, no caso aqui, técnico, com nenhuma ou pouca experiência, meu, fala a verdade, olha, você botou no teu currículo o que cromatografia é líquida, tá, então o que você fez de cromatografia? Ah, fiz um projetinho aqui, fiz isso, injetei, peguei os resultados, quantifiquei, pá, entendeu? Não tem que inventar a roda, fala a real, não adianta. Não adianta, até porque os gestores ali, eles sabem do que eles estão falando, eles estão na vivência e vão te questionar. Então, se você falar alguma coisa que não tem nada a ver com a situação ali, eles vão saber e vão falar assim, tá, mas por que você colocou isso no currículo? E até foi um dos rapazes que foram eliminados, porque ele era muito bom também, até depois da gente conversando, sobre o processo seletivo, os gestores falaram, cara, ele era muito bom, mas ele botou 300 cursos que ele fez, só que ele não sabia falar direito nenhum dos cursos que ele fez, entendeu? Então, o que adiantou ele colocar um monte de curso que ele tinha feito, um monte de especialização, mas não saber falar de um, entendeu? Então, às vezes é melhor você ser, o menos é mais, às vezes você falar de um só, mas que você sabe falar com propriedade daquele, que você tem certeza, exatamente, e você falar com propriedade daquilo que você realmente está vivenciando ali, entendeu? Então, pude passar, dentro dessas seis vagas, eu fui aprovada, ali em Biomanguinhos, e isso em janeiro, em dezembro de 2020, 29 de dezembro, no dia 4 de janeiro de 2021, ano passado, eu precisaria estar, eu precisaria estar na Fiocruz para entregar os documentos, e no dia 11, eu fui assinar meu contrato, minha carteira. Então, foi tudo assim, muito rápido. Essas vagas, Paulo, elas tiveram a ver também com a pandemia, se não tivesse, não ia ser tão rápido assim, ou mesmo nem tinha aberto, talvez, você chegou a ter uma ideia disso? Então, depois conversando com as pessoas ali, nas partes internas, nos bastidores, já havia uma necessidade antes da pandemia, por conta do quantitativo que Biomanguinhos estava precisando ampliar, e, então, havia necessidade dessas vagas, só que não tem um processo tão rápido e com tantas vagas assim. Então, hoje entraram muitas pessoas, como a menina tinha falado do RH, então, tinham mais de 300 vagas. Mas, para a sessão, para o processo seletivo que eu participei, só seis. Entendeu? Então, a pandemia trouxe somente, alavancou essa necessidade de trazer mais pessoas e mais rápido. a contratação, a expansão, já era certa, já que aconteceu. Já era certa, exatamente. E hoje, o Paulo atua onde na Biomanguinhos? Então, hoje, em Biomanguinhos, eu faço parte do controle de qualidade, no departamento da qualidade, porque a Biomanguinhos é dividido por departamentos, e dentro dos departamentos a gente tem os laboratórios e as sessões. Então, eu faço parte do departamento da qualidade, dentro do controle de qualidade, e o controle de qualidade está inserido dentro de um dos laboratórios, é o laboratório físico-químico. E o laboratório físico-químico abrigam três sessões, que são as sessões de matéria-prima, as sessões de produtos finais e as sessões de apoio à pesquisa, que é responsável pelas validações, os desenvolvimentos e tudo mais. Hoje, eu faço parte da sessão de matéria-prima, ali em Biomanguinhos. Então, tudo que é responsável por matéria-prima, material de embalagem, tudo que passa realmente, vai nas vacinas, nos kits de diagnóstico e biofármacos, que Biomanguinhos produz, tudo que está dentro do portfólio de Biomanguinhos de matéria-prima, passa pelas mãos da sessão de matéria-prima e a gente precisa analisar. Entendi. Entendi. Pô, Paulo, legal pra caramba, cara. E aí, Thiago? Esse piado em 22 anos mesmo? Eu estava fazendo um cálculo aqui da data, que faz pouco mais de um ano, então, que você está... Sim, sim, completei um ano, tinha dia 11 e agora é de janeiro. É a mesma função, você ainda não... Falou assim, cara, eu já preciso mudar e tal, tudo mais. Não, ainda não cheguei a esse nível não. Não ficou entediado ainda. Não, ainda não. No episódio, Paulo, a gente conversou sobre isso, que é, cara, uma discussão que eu acho que demoraria muito mais do que você está falando, assim, que é o lance... A gente veio falando, pegando pesado, tipo, cara, tem uma parte que a gente tem que tomar cuidado com o imediatismo, às vezes, a gente acha que sabe e não sabe completamente e tal, só que nesse caso seu, na verdade, parece que você estava incomodado ali com uma situação que você podia ficar estacionado e você falou, cara, isso aqui não é justo comigo, eu preciso mudar porque eu preciso conhecer novas atividades, né, e aí você foi buscar e isso, esse contraponto é muito importante também, né, porque a gente sempre vem falando imediatismo, 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 tem que tomar muito cuidado porque a gente acha que sabe às vezes e realmente, cara, a hora que você pega fundo mesmo, aquela maestria, no nosso caso, às vezes, de fazer uma manutenção, cara, demanda tempo, demanda, né, o Bruno, né, Bruno, é complexo, cara, não é simples, só que por outro lado, às vezes, você tem que também ter noção de onde você está e para onde você quer ir, né, e aí é de cada um, né. É, e tem muito essa questão de a gente saber o nosso objetivo, então, eu tinha o objetivo de que ali, para mim, profissionalmente, eu não ia crescer mais, eu ia ficar dois anos ali somente como estagiária e fazendo aquela rotina ali na CEDAI de que eu estava fazendo todos os dias, independente de eu fazer algumas coisas diferentes, mas era aquela rotina ali, não mudava. E hoje, em mil, uma vez, seria igual, exatamente, então, eu não teria como ampliar mais o meu conhecimento, e eu buscava isso, entendeu, então, eu falei assim, eu preciso ter contato maior com as coisas, tanto que eu aprendi no curso técnico, e tanto com as coisas que eu quero aprender também, de coisas novas, e eu estava migrando de uma área ambiental para uma área farmacêutica, uma indústria farmacêutica, tipo assim, foi um baque realmente gigantesco. Muda, muda, muda. Foi um baque muito grande. A CEDAI, então, é uma empresa contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, certo? Ou é uma empresa pertencente ao Estado? É, pertencente ao Estado. E a Biomanguinhos? Biomanguinhos, hoje, é um órgão público, uma empresa pública, e faz parte, está dentro do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde que coordena toda essa parte de Biomanguinhos. E Biomanguinhos faz parte dentro da Fiocruz. Entendeu? Então, Fiocruz, Biomanguinhos, e acima deles está o Ministério da Saúde. Entendi. Mas que engraçado, né, Tiago? Apesar de ser uma empresa pública, tem que fazer prova, tem que fazer concurso. Não, foi uma contratação ali, tudo bem, teve um teste eliminatório, depois teve um processo de entrevista, e, pô, contratação, e foi, né? Sim, hoje, Biomanguinhos tem bastante funcionários terceirizados. Então, a maior parte do quadro de funcionários de Biomanguinhos é terceirizado. Tem muito tempo que não tem concurso para a Fiocruz, mas também tem pessoas que são concursadas, óbvio, mas a grande parte é sim de pessoas terceirizadas, como eu. Entendeu? Ah, legal, legal. Entendi. Isso facilita muito, né, Tiago? O professor, o Paulo falou, ele facilita muito, porque, como não tem concurso e a mão de obra, minto, está precisando ali de mais mão de obra qualificada, vai terceirizar aqui, o pessoal, a gente se ajuda, eu capto a mão de obra que eu preciso, a gente consegue executar o trabalho e, enfim, né? Mesmo sem, é uma ótima alternativa, né, Paulo? Sim, sim, com certeza, é mais oportunidade, né, que não precisa daquela brancinha, da burocracia toda de um concurso público, entendeu? E fora que as vagas diminuem drasticamente. É verdade. Você sabe, Bruno, que eu estava, assim, puxando aqui algumas informações da Biomanguinhos, Fiocruz, e a gente se esquece, na verdade, né, porque, assim, eu já sabia disso, de outras oportunidades, mas, assim, são produtores de vacina, mas também são produtores de medicamentos, são produtores de testes também, né, eu até cheguei a ver isso também, e, assim, é um número, uma gama muito grande, né, entrou a vacina de Covid, que daí deu aquele boom de informação, não, é lá, é aqui que vai ser produzido agora, e possivelmente continue a ser produzido, né, justamente porque o negócio, o Covid não para, né, cada dia, cada ano é uma onda diferente, né, esperamos que isso vá diminuindo, né, mas tem outras vacinas que são produzidas, né, Tripsiviral, Polimelite, Carquer, o Menegite, então, assim, Paulo, dentro desse cenário, assim, o que você, de fato, faz, assim, toda matéria-prima mesmo, inclusive das vacinas, passa pelo setor de vocês? É, então, conforme eu falei, biomanguinhos, obviamente, não trabalha somente com vacinas, então, a gente, em todo o portfólio, a gente tem, como você falou, os kits para diagnósticos e os biofármacos, que são aqueles medicamentos responsáveis por, algumas doenças degenerativas, algumas doenças como meningite e tudo mais, que a gente, esclerose múltipla, artrite reumatóide, se eu não me engano, também, são esses biofármacos e até alguns tipos de câncer também, que a gente produz esses biofármacos. Então, toda essa matéria-prima que é responsável por compor as vacinas, por responsável por compor os testes, os kits de diagnóstico, os reativos para os testes, e os biofármacos, passa pela gente, passa pela matéria-prima, entendeu? Então, desde, e material de embalagem também, que a gente não pode se esquecer. Então, eu fiquei impressionado lá com a gama de testes que a gente precisa fazer. Então, a gente vê só a vacina ali, o frasco da vacina pronto, mas tem muitos testes por trás. A gente precisa passar pelo controle de qualidade do frasco que vai à vacina, do rótulo que vai à vacina, da rolha que vai à vacina, do lacre que fecha à vacina. É muito teste. É. Outro dia, eu estava fazendo uma conta, simples, Thiago. Você pega um medicamento e lê a bula lá. Vamos supor que lá tem, além do insumo farmacêutico ativo, mais 14 excipientes, totalizando 15. Se cada uma dessas 15 substâncias sofrem 10, vamos colocar um número fácil para facilitar as contas aqui. Se cada uma dessas 15 substâncias sofrem 10, passam por 10 análises antes de serem aprovadas, já são 150 análises. Sim. Ao produzir o medicamento, vamos supor que façam mais 10, já são 160 análises. E esse cara vai dentro de um blister, que faz mais umas 5 análises, que vai dentro de uma caixinha, que vai mais 5 análises. Então, por comprimidas chegar na mão do consumidor, foram feitas, por alto, 170 análises. Você tem noção, cara. No mínimo. No mínimo. Assim, uma conta... Porque, às vezes, você pega uma monografia de um medicamento ou de uma matéria-prima, algumas podem ter 6, 7 análises de baixa complexidade. Em compensação, você vai pegar um IFA, vai ter 15 análises, sendo que dessas 15, 13 é de alta complexidade. Exatamente. Então, é muita pesquisa, é muito trabalho que está envolvido por trás... Só pensando no físico-químico, né? Exatamente. A psicológica, que a hora que cai no organismo, também tem, né? Tem, tem. As seguintes etapas, né? Etapa clínica, enfim. Sim, sim. É a última delas e tal. A pergunta que eu ia fazer, assim, você bem direto, você tomou a vacina? Com toda certeza. Estou com as três doses já. Tomei vacina. Com as três doses já. Por favor, pelo amor de Deus. Confira no meu trabalho. Eu ia chegar nesse ponto, cara. Então, assim, 170 análises por baixo são feitas para que esse medicamento, essa vacina, chegue na mão do consumidor com a absoluta certeza que aquilo está ali com a segurança e a eficácia necessária que precisam ter. Então, meu querido, não é achismo. É ciência. Exatamente. A gente não refuta a ciência com opinião, né? Não, cara. Ciência com ciência. Não tem como. Boa, Paulo. Legal essa frase. Fazia tempo que eu não escutava. Não refuta a ciência com opinião. E é interessante, assim, biomanguinhos, que tem uma frase também que a gente fala lá que cada um, todos os brasileiros, né? Tem um pouquinho de biomanguinhos dentro de vocês. Porque quem nunca tomou uma vacina de poliomielite, quem nunca tomou uma vacina de febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, que todas essas vacinas são produzidas em biomanguinhos. Então, todo mundo tem um pouquinho de biomanguinhos dentro de você. Isso é muito interessante que a gente está inserido dentro do programa Nacional de Imunizações. Então, a gente espalha a vacina para o Brasil e até mesmo alguns casos, como o da malária, dos testes e tal, febre amarela, de externar para outros países. Cara, que legal. Olha, a importância social que o seu trabalho tem. Exatamente. É da hora, né, Tiago? É muito legal. Isso é legal, cara. Isso é legal. A gente falou em um episódio com o Camilo. Ele trabalha na Waters e tal e a gente falando de equipamentos mesmo, né? A gente falando da parte técnica ali, né? A parte de manutenção que a Waters oferecia. Só que aí nós fizemos uma pergunta para ele assim, mas o que... Fala uma análise aí que te aquece o coração, né? Ele citou o teste do pezinho que é feito por NCMS, né? E a aplicabilidade desses do seu trabalho é muito louvável, assim, né? Ele está falando da cadeia e é um químico, um técnico em química, né? É uma área que, se a gente parar para pensar, a gente fala assim, qual é a relação? Tem toda a relação no final das contas, né? Exatamente. Isso é dito às vezes, né? Ô, Paulo, o Tiago tocou nessa sobre o técnico que eu estava até lembrando aqui, cara. Você já passou por alguma situação no mínimo chata pelo fato de você ser um técnico e não um graduado ou algo do tipo? Dentro das coisas? Cara, olha, isso aí dá problema, hein? Isso dá um pouquinho de problema. Já passei sim. Já passei sim. Ainda passo algumas situações no dia a dia. Eu digo que até dentre minha família algumas vezes já aconteceu disso. Exatamente, eu digo, até por falta de... Saber mesmo. Conhecimento, exatamente. Porque é sempre aquele pensamento arcaico de, não, você precisa ter a faculdade, você precisa ingressar na faculdade para você ser alguém na vida. Não, tem que fazer a faculdade, tem que fazer a faculdade. E eu fui exatamente na contramão disso tudo. Não, não vou fazer a faculdade, eu vou fazer meu curso técnico. E, tipo assim, hoje estar no cargo que eu estou atuando frente a uma pandemia com a gama de diversidade de coisas que eu faço no meu trabalho, cara, é um orgulho imenso para mim e vejo que, tipo assim, eu não estava errado da minha escolha, entendeu? Obviamente que sim, é importante você fazer uma graduação, é importante você ter esse conhecimento, mas não é somente isso, entendeu? Então, já passei sim por bastante preconceito, passo até hoje por pessoas falarem assim, não, tá, mas você não é químico, você é técnico em química. Falei assim, não, mas eu sou químico, me considero como químico. Eu sou químico, eu faço química, eu sou químico, entendeu? Então, eu trabalho com química, então, eu me considero um e eu acho que isso que importa, eu tenho na minha cabeça que eu sou um químico, estudei para isso, eu tenho conhecimento para tal, não sei tudo, pelo contrário, eu sei muito pouca coisa, mas o pouquinho que eu sei, eu consigo estar onde eu estou, entendeu? Então, eu já passei por muito conceito, sim. E oportunidades de crescimento também aparecem para pessoas que têm o técnico em química, assim como o Paulo, eu não me lembro da estatística correta agora, Tiago, mas eu lembro que o Brasil hoje ele tem uma necessidade muito maior de profissionais técnicos do que profissionais graduados, porque tanto é que é, porque é uma parte um pouco mais talvez ali operacional, que às vezes o graduado se sente, talvez seja um trabalho que eu não queira fazer ou que eu, enfim, e o técnico está ali para fazer e faz e faz bem, então assim, tem uma necessidade de profissionais dessa área. O Paulo mesmo falou, tem uma galera que já fez graduação e está vindo aqui ampliar o conhecimento com o curso técnico para poder se reinserir no mercado de trabalho ou se atualizar, que seja, né Paulo? Exatamente, tipo assim, é você entender que, cara, a gente nunca sabe de tudo, e é o que eu falei, pessoas que saíram da graduação não tiveram contato com as técnicas que eu tive, então por que não de aprender? E aquela fala que a gente teve no início, do pensamento deles de estar regredindo? Não, você não está regredindo para eu contar, você está avançando, você está conhecendo uma técnica nova, você está ampliando seu conhecimento, então não tem o porquê de você estar ali no curso técnico, isso não é vergonha para ninguém, então hoje eu não considero a frente de algumas pessoas sim, que eu falo não por questão de não ser humilde e tal, mas exatamente por saber que eu tive a oportunidade de ter contato com muitas técnicas que às vezes, infelizmente, a gente fala isso por pessoas da graduação e às vezes até mestrado demorar para pegar no equipamento, entendeu? Pô, sensacional, Paulo, que legal, cara. Ô Paulo, outra dúvida minha, legal, você foi contratado por um aumento de uma demanda que já estava planejado, mas que a pandemia acelerou, mas você citou também outras doenças, outros tratamentos, outros testes e outras vacinas que a Biocruz, a Minto, a Biomanguinhas, a Fiocruz, a Biomanguinhas, eles não pararam de produzir, ou diminuíram o ritmo de um lado para focar no Covid. Como é que foi esse balancete aí dentro? Então, está aí exatamente a necessidade da demanda. A gente não poderia parar a Biomanguinhas, não poderia parar a produção de vacinas que compõem o Programa Nacional de Imunização para focar somente no Covid, porque, por exemplo, as outras doenças estão aí também além do Covid. A gente não tem o Covid. Então, cobertou muito, né? Exatamente. E, obviamente, que as atenções, muitas das atenções voltaram para o Covid por ser uma coisa nova, por ser um marco no Brasil e no mundo, mas as produções não pararam. Então, tanto a vacina da poliomielite, febre amarela, a tripse viral, a tetravalente, então, assim, continuou, entendeu? Então, a gente sempre avançando e a produção não parou. Então, a vacina da Covid foi, tem sido produzida juntamente com as outras vacinas e juntamente com as outras demandas, né? De biomanguinhos, que são os kits de diagnóstico e os biofármacos também. Entendeu? Que legal. E você desvalorou? Sim, cara. Não, ainda bem, não parou e teve uma estratégia aí por trás, né? Dessa questão aí, porque as outras doenças estão aí realmente, não sai, sempre tem um limitado, para ser seguido, né? Sim. Deixa eu te perguntar, assim, cara, com relação às análises que você faz, puxando para o lado aí da cromatografia e tal, você trabalha hoje com cromatógrafos ou não? Cara, hoje eu tenho a oportunidade, sim, de trabalhar cromatografia, trabalho mais com cromatografia líquida, HPLC, mas também CG compõe também uma das, dos equipamentos, né? Que a gente precisa ter para fazer as análises que compõem as farmacopéias e tudo mais. Então, hoje a gente faz alguns testes, sim, em cromatografia líquida. E não, assim, não só cromatografia, HPLC, por exemplo, o tipo de cromatografia que eu faço é em camada delgada, por exemplo, identificação de algum composto, alguma moleca, por isso, exatamente, eu faço tudo para o TLC, por exemplo. Então, tem essa capacidade de ter essa diversificação, diversificação, na cromatografia mesmo, entendeu? não só trabalhar com o tipo, mas também ter essas ampliações, esses ramos, né? Sim, sim. E que legal, né, Tiago? Porque, assim, cada empresa tem seu plano de carreira, cada empresa tem as atribuições de cada cargo e é muito difícil a gente ver que as atribuições de um profissional contratado como técnico seja operar equipamentos de alta complexidade, que é a questão dos cromatógrafos. E o Paulo faz isso, e faz com maestria. Então, cara, show de bola. Eu acho que os técnicos que estão nos ouvindo agora, Paulo, vão começar a se candidatar aqui no site da Filipe para o Lavarinho. Vamos lá, vamos lá. Verdade, Os técnicos, né, Brunão? Sim. O pessoal que é da área, cara, que realmente também, cara, assim, é muito legal, muito legal mesmo escutar, Paulo, assim, eu particularmente não conhecia, né, tão a fundo, não só o trabalho que você está, mas assim, a sua trajetória, cara, e é muito legal mesmo. Eu brinquei aquela hora com relação à questão da idade, mas é de fato algo que a gente tem que trazer para a gente, cara, vamos correr atrás, vamos acreditar no que a gente gostaria de ser, que a coisa acontece naturalmente, né, essa questão, não ficar esperando o álcool do céu. Paulo, você fez com 22 anos de idade, eu fiz com 32, cara, Tiago, imagina se eu tivesse feito isso que o Paulo fez com 22 anos de idade, onde nós estaríamos hoje, Tiago? Estaríamos fazendo o PramaCast. Ai, do céu, o PramaCast estaria na décima temporada. Netflix. Pois é. PramaCast, Netflix, Netflix, né? É. Que legal. Paulo, alguma curiosidade que você queira contar para a gente ali, cara, da Vilmanguinhos, da Filpruz, que a gente não conhece, mano? Como é que é lá? Cara, é assim, as curiosidades que eu vi lá de dentro e que, tipo assim, não imaginava é exatamente esse controle super rigoroso de processos. E, tipo assim, às vezes a gente vê somente o produto acabado ali e não sabe o que a gente estava comentando, não sabe o que realmente está por trás. Mas, cara, eu preciso fazer um teste, milhões de testes, milhares de testes para cada componente ali que compõe a vacina, compõe o teste. E, tipo assim, não tem como eu ter desconfiança nenhuma do produto que está ali, entendeu? Então, esse produto passa por diversos testes rigorosos, tem a questão das farmacopéias que a gente precisa seguir, a gente não pode abrir tanto esse dente da farmacopéia, a gente precisa seguir aquilo ali que está à risca e, cara, qualquer coisa que dá reprovada a gente tem que reprovar, sim, porque entender também, eu entendo muito isso, o nosso papel ali no controle de qualidade. A gente costuma brincar, eu brinco muito lá, que não é só uma gotinha que você pingou a mais ali, tirou da bureta e pingou ali na Lermay na titulação. Aquela gotinha ali pode ser uma concentração de, sei lá, dez vezes mais, cinco vezes mais, duas vezes mais que lá na frente vai influenciar. Então, se você aprova um produto que pode estar reprovado ou você reprova um produto que pode estar aprovado, olha o quanto de impacto isso vai ter na produção, porque hoje a gente tem, tipo assim, a gente não tem dimensão do quanto se gasta com produtos que compõem a vacina, que são muito caros e a gente compra em larga escala, porque não tem como a gente comprar dividido. Então, biomanguinhos compram um lote gigantesco e se aquele lote está reprovado, eu preciso reprovar. Mas será que eu estou reprovando da maneira que ele deve reprovar? Será que eu estou reprovando certo ou ele deveria estar aprovado? Entendeu? Então, realmente ter essa consciência de, tipo assim, o nosso papel realmente ali frente ao enfrentamento tanto da Covid quanto das outras doenças e o papel ali de estar presente numa farmacêutica. A gente está lidando ali com vidas, né? Somente, não diretamente, mas a gente vai compor. Eu sempre costumo dizer também que o médico, ele detém os conhecimentos ali do qual remédio vai funcionar, ele passa o remédio indicado para você, mas ele não tem o controle do que tem no medicamento realmente. Nós, não, a gente, da matéria-prima e o produto final ou outras sessões lá, tem o controle de o que está dentro daquilo ali. Então, o médico vai receitar o medicamento que está ali entendendo que tudo realmente está ali na dosagem que realmente está indicando na caixa ou na boa que deveria estar. Então, mas somente eu sou responsável por realmente confirmar e afirmar e aprovar aquele medicamento, aquele composto, se realmente está ali presente no medicamento. Show de bola. A consciência que esse rapaz já tem, Tiago, autoridade, desvoltura, conhecimento. Que legal, cara. Eu, assim, curti demais aqui o bate-papo, Paulo. Assim, eu acho que a gente já está se encaminhando aqui para os finalmentes, cara, mas realmente foi fantástico saber a experiência que você tem e os passos que você trilhou, assim, cara, porque é inspirador, cara, eu usei essa palavra aqui em alguns episódios e uso novamente, cara, o que realmente é e até renova não só a gente que está aqui, né, gravando, mas também com certeza as pessoas que estão ouvindo a gente. Sim, com certeza. E eu acho que isso é também o principal da gente, né, a gente divulgar essas informações e a gente passar esse conhecimento, né, porque conhecimento bom é conhecimento partilhado, então a gente precisa partilhar o que a gente sabe com as outras pessoas que infelizmente não tiveram as mesmas oportunidades e não tiveram o contato direto com o que a gente teve, então eu sou muito daquele que diz assim, não, cara, se eu sei uma coisa, não tenho por que eu passar, não é vergonha nenhuma ensinar e não é vergonha nenhuma também dizer que não sei o que eu vou aprender, entendeu? eu não sei ainda, eu sempre falo que eu não sei ainda, não, então eu vou aprender exatamente. Parece óbvio, mas é bom lembrar sempre, né, é verdade, que não é de verdade, você às vezes pega assim, cara, ela acha que ela sabe, mas sabe. Funciona a questão de treinamentos ali, cara, os treinamentos acontecem internamente, o pessoal contrata especialistas para vir aqui conversar com vocês, mandam vocês para os institutos, para os lugares para se aperfeiçoarem, como que acontece? Então, cara, eu, apesar de ser novo ali, algumas coisas a gente vai entendendo, os testes e todas as análises perante as legislações e tudo mais, eu preciso ter treinamento para tudo que eu vou fazer ali, então se eu vou fazer uma análise, eu preciso ter aquele treinamento, tanto prático quanto teórico, se eu vou assinar um documento antes de eu assinar, eu preciso ter treinamento daquele documento, entendeu? Então é tudo muito rigoroso na questão de documentação, então não é somente análise, eu preciso transcrever aquilo lá, então a gente tem, por exemplo, os nossos registros lá, é tudo muito certinho, então para cada análise eu tenho um certo tipo de relatório, para cada análise eu tenho... Exatamente, e tem que ser tudo a risca ali, porque qualquer coisinha, por exemplo, a Anvisa fica muito em cima, e está certo de ficar em cima, em qualquer coisinha, então se eu assino alguma coisinha ali errada, é o meu nome que está ali, entendeu? Então essa questão do treinamento é muito rigorosa, então para tudo que eu for fazer ali dentro de biomanguinhos eu preciso de treinamento, entendeu? Mas é o que eu falo, eu não só fico ali dentro de biomanguinhos, eu busco, mas é uma coisa minha, eu busco, eu sempre gostei disso de buscar treinamentos por fora, então eu já fiz, já gastei assim, muito dinheiro, inclusive o investi, o meu salário, que eu ganhava, minha ajuda de custo, digamos assim, lá da CEDAI, como estagiário, eu juntava e tipo assim, de três em três meses eu fazia um treinamento, entendeu? Então já pude fazer treinamento, diversos treinamentos de HPNC, já pude investir numa mentoria personalizada para mim, e foi isso que eu acho que foi um dos meus diferenciais até também, para a entrada de biomanguinhos, porque eu pude crescer tanto profissionalmente como pessoalmente também, como saber me importar na entrevista de emprego, como saber me portar frente aos meus gestores, saber falar com pessoas de outros níveis, entendeu? Com o mesmo conhecimento, com a mesma linha de raciocínio, e eu tenho investido direto em mim, assim, dentro de biomanguinhos eu já investi em necessidades que eu vi que precisava ali em biomanguinhos, então eu vi que estava necessitando de, sei lá, uma análise ali de um equipamento que não tinha muitas pessoas especializadas, a pessoa ali sabia somente por cabeçada, mexi ali e tal, não sei o que, aprendi. Eu não, eu já fui procurar, exatamente, é um apertador de botões, que a gente chama, eu já fui entender o que está por trás ali, então, corri atrás de um curso e tal, tudo mais, falei, não, preciso aprender isso, e aí fui, fiz um curso, aí eu falei, opa, não, mas tem mais coisa, agora preciso aprender a parte do software, não, vou fazer então um curso especializado no software, então eu sou muito assim, então eu sempre busco, e eu gosto muito de estar sempre aprendendo coisa nova, eu sempre falo que não adianta nada a gente estar satisfeito com o que a gente sabe, porque hoje, por exemplo, a tecnologia vem avançando cada vez mais, e hoje uma técnica que a gente aprende agora, daqui a pouco, amanhã ela já está obsoleta, entendeu, surgem novas tecnologias, ainda mais na nossa área, né Paulo? Exatamente, exatamente, então cromatografia, por exemplo, amanhã já está surgindo outro tipo de coluna, amanhã já está surgindo outro tipo de equipamento que é mais eficaz, que é mais rápido, que é mais eficiente, então a gente tem que estar por dentro de tudo, cara, não adianta, e o mercado é cruel, porque assim, a todo momento ele cobra, e pode ter certeza que vai ter uma pessoa que sabe ali na hora, entendeu, então se você não souber, você entender que você está para trás, alguém vai saber, entendeu, então a gente precisa correr atrás de saber dessas coisas, não tudo, mas também ter o objetivo do que a gente quer aprender, do que a gente quer, onde que a gente quer chegar. Tiago, essa geração para mim não está perdida, temos um exemplo. É uma mensagem muito boa, Paulo, essa que você deixou por último, assim, cara, foi uma pessoa criada no interior, sabe, e aí a gente tende a achar que às vezes no grande centro é onde as coisas acontecem, e muitas outras informações que a gente fica dentro do nosso mundo com a cabeça um pouco fechada e acaba não acessando, então assim, todo mundo tem oportunidade de se correr atrás às vezes. Exatamente. É assim, sem entrar no mérito às vezes de uma questão de que, a gente sabe que no Brasil muita gente não tem as mesmas oportunidades, mas busque, vá atrás, vá atrás treinamentos, enfim, eu acho que está aí a chave do conhecimento e se jogue e desbloqueie e as portas abrem, assim. a geração não está perdida, temos o Paulo aqui, o expoente. Eu apenas um, só apenas um. Está ótimo, meu querido, mas é exemplo, exemplo a rastra. Paulo, queria te agradecer mais uma vez sua disponibilidade, cara, seu momento de folga, o momento que você podia estar descansando, podia estar estudando, mas estar aqui trocando esse bate-papo sensacional com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, viu, querido? Você é sensacional, velho. Não, cara, para mim é um prazer estar falando com vocês dois caras gigantes que eu vejo como exemplo também para mim. Eu acompanho o podcast desde o Chromacast, desde o episódio 1 e fiquei encantado quando eu fiquei sabendo do projeto e falei assim, cara, isso é muito interessante porque a gente precisa disso, dessa divulgação do que a gente faz. A gente precisa quebrar esses paradigmas que às vezes as pessoas não sabem ou por falta de conhecimento, por falta de informação e vocês estão levando isso para as pessoas e é muito interessante porque eu me vi e falei, cara, eu preciso também me inserir aí. Eu gostei desse negócio, cara. E é muito bacana, muito bacana mesmo que eu parabenizar vocês porque é um negócio fantástico e continue aí nessa pegada porque o negócio está maneiro, está muito legal. Que bom que você fez isso, cara, porque assim que você deu a ideia, deu a letra para mim, cara, sensacional, vamos fazer acontecer, né, Paulo? E eu sou muito assim, cara, eu sou um negócio maneiro. Pô, cara, vamos fazer tal coisa, deu certo, então vou fora. Vamos. Paulo, antes da gente encerrar aqui então, meu querido, você quer deixar o teu contato aí se o pessoal quiser trocar uma ideia com você, quiser alguma dica sobre o Instituto Federal, biomanguinho, CEDAI, tua experiência? não, com certeza, quem quiser me procurar fica super à vontade aí de me encontrar, vai me encontrar no LinkedIn, é paulofilipedias e também nas redes sociais, Instagram, também é paulofilipedias, a mesma coisa, e entrando em contato com vocês aí também, vocês podem ficar à vontade de passar meu contato aí para as pessoas, e-mail também é paulo.dias arroba bio.fiocruz.br quem quiser entrar em contato fica super à vontade que eu vou ter o prazer imenso aí de receber vocês. Perfeito, Paulo. Tiagão, obrigado, quer algum recadinho final aí, cara? Obrigado, Bruno, obrigado, Paulo, cara, satisfação mesmo falar contigo, e a gente se vê em breve, pode ter certeza. Com toda certeza. Sim. Pessoal, então é essa, hoje conversamos com o Paulo, o Paulo ele atua lá na Biomanguinhos, na Fiocruz, não só com produção de vacinas e testes de covid, uma infinidade de coisas, volto aqui no episódio que o Paulo citou tudo, falou muita coisa, muita coisa legal, beleza? A gente se vê então, pessoal, até a próxima, valeu. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, 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 tchau.